Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Diners Exclusive e o Diners Internacional. Tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram 011 94975 0711 Vamos lá falar um pouco de Diners. Recebemos informações aqui dos inscritos do canal que devem ter perguntado para os gerentes do Itaú e algum desses gerentes devem ter passado a informação para esses inscritos que estão aqui no nosso YouTube, na verdade alguns comentários lá falando desse assunto que parece que o Itaú não quer fazer continuidade com esses cartões. Se for verdade, outros bancos devem querer, porque é uma bela de uma bandeira, Discovery Pulse que aí sim, inclusive a Elo está participando com a Discovery, não é verdade? Então eu acredito que deve continuar assim. Hoje entra na mão do CIT, tá? Você pode solicitar através do site www.diners.com.br Vamos lá então falar dos benefícios do Dyners e como adquirir esses cartões O Internacional renda 3 mil reais, tá certo? A renda é 3 mil reais, é anuidade, é 3 parcelas de 60 no primeiro ano, 3 parcelas de 120 no segundo ano Então, pontuação, 1 ponto por dólar gasto e você pode turbinar 2 pontos por dólar gasto, 4% no valor da fatura 4% no valor da fatura, para que você turbine seus pontos, tá certo? Então, 1 ponto por dólar gasto, 2 pontos e turbinar 4% no valor da fatura para trabalhar com esse programa de pontos turbinados, tá certo? O Dyners Exclusive, a renda é 7 mil reais, desse daqui, tá certo? 7 mil reais Pontuação, 1 ponto 5 por dólar gasto, pode turbinar 3 pontos por dólar gasto, 4% no valor da fatura, também o Exclusive Renda, 7 mil reais Primeira anuidade, 3 parcelas de 79 reais E no segundo ano, 3 parcelas de 158 reais, o Exclusive, tá certo? Acesso a mais de 500 salavip no mundo inteiro Então, você pode acessar com esse cartão Exclusive e o Dyners Internacional com mais de 500 salavip no mundo inteiro Apresentando o seu cartão Não precisa ter o Priority Pass para acessar a sala VIP Então, com esses cartões, você tem acesso a salavip no mundo inteiro São mais de 500, no Brasil e no mundo Só mostrar o cartão Eu já utilizei esses cartões aqui no Brasil e também fora do Brasil Perfeitamente E fora do Brasil, eu não paguei nada por utilizar esse cartão Já, depois das mudanças do CIT Eles estão cobrando aqui no Brasil a tarifa de entrada nas salavip, tá ok? Então, você tem que se confirmar na hora de entrar na sala VIP Será cobrado ou não, tá? Eles vão passar o cartão e verificar se vai ser cobrado ou não E eles não vêm com Priority Pass Também não necessita ter para entrar na sala VIP Com esses cartões Um dos benefícios maravilhosos é isso Tinha outros, como também a van que levava aqui de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos Que era muito utilizada pelos clientes da Dyners E quando eles tiraram esse programa de leva e traz Muitos clientes, muitas vezes, cancelaram os cartões Dyners Que era um dos benefícios que seguravam os clientes de alta renda Ainda ter esse cartão, tá certo? Também no aniversário Alguns clientes recebem o convite de aniversário Para ir num restaurante Você e mais um acompanhante A desfrutar e degustar a alimentação nesse restaurante Pago pela Dyners Você só paga a bebida É parecido com o do American Express Platinum Car que faz isso hoje ainda É pacote de viagem Você pode ligar no telefone atrás do cartão E falar com o atendente sobre o pacote de viagem Eles vão procurar para você Logicamente o melhor que eles acham que é para eles Mas tem esse benefício ainda Tem também o programa parceiros Que é vários restaurantes Que você pode degustar aí alguns pratos Com promoção, com desconto Ganha sobremesa, ganha café, ganha bebida Então depende do restaurante aí Você tem benefícios legais aí com o cartão Dyners Tem o cashback que é o dinheiro de volta Como funciona? Você gasta com o cartão Vai acumulando pontos e pode transformar esses pontos em cashback Que vem na fatura para você diminuir aí o valor da fatura E fazer compras e cair na fatura do dinheiro para vocês aí Tem desconto também em revistas Na revista Tem pontos turbinados como eu já falei para vocês E tem também o programa Reroads Que é os pontos que jogam nesse programa Rewards do Dyners Que você tem uma durabilidade de 24 meses os pontos E 36 meses E você tem esses benefícios todos que eu falei Que é entretenimento, desconto Com os cartões Dyners em alguns shows Tem desconto Cashback Viagens Catálogo de compra pela internet E outros benefícios mais Esse cartão tem o rotativo Pode parcelar Pode fazer saque nos caixas City e caixas 24 horas Tá certo? Então atrás dele vem Rede Pus E você pode ter acesso também pelo City Caixas do City e caixas 24 horas da Dyners Então esse é o programa de fidelidade Dyners Que é o Rewards E você tem aí os benefícios que ainda o City controla o Dyners E se chegar a vinha para o Itaú Vamos torcer para que esses pontos continuem com essa durabilidade Que eles não mudem nada A não ser melhorar o programa da Dyners O programa de fidelidade do Dyners É uma pena Que vem aos poucos arrancando Os benefícios maravilhosos que o Dyners tinha Vamos torcer para que continua Se continuar uma maravilha É verdade? Queria mandar um abraço então Para o pessoal É uma lista enorme Então como eu não vou poder mandar para todo mundo esse abraço Nesse vídeo de hoje Eu vou mandar então para o Israel Santos Itabuna na Bahia Israel um grande abraço meu irmão Itabuna na Bahia Carlos Soares Natal Rio Grande do Norte Carlos um abraço meu irmão Tamo junto Eduardo José de Pernambuco Então Eduardo José de Pernambuco Aquele abraço para o pessoal do Nordeste Firme conosco aqui no canal Alta Renda Então esse foi o vídeo de hoje Falando sobre o Dyners Club Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus